Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo conteúdo novo pra vocês aqui no canal, tá certo? É aquele eFootball Topic PES aí do TM Arts, né? Como vocês estão vendo aí, é aquele eFootball bacana, né? Já aparece o Neymar aqui de fundo comércio e todos os jogadores aí do eFootball, tá? Lembrando que é para PPSSPP, tá bom? Pra quem não conhece, PPSSPP aí é aquele emulador de PSP, tá bom? É o seguinte, tropa, desde já aqui no início do vídeo eu vou mandar salve pros três primeiros comentários O último vídeo, salve pro Ramon Gamer, né? Essa lenda que tá em todos os vídeos Mesmo assim, continuar acompanhando lá no segundo canal, tá? Quem não é inscrito, se inscreve lá Quero mandar salve também aqui pro Chaves e o Chapolin, tamo junto E o Rede TMC, essa lenda aí que sempre acompanhou o canal desde as antigas Então tamo junto aí, esses mitos, tá? Lembrando que o Abicam tá aí em cima, mas tem todos os jogadores aqui com background bem bacana, né? Das novas atualizações aí do patch Deixa eu já passar aqui um pouco, lembrando que todos os créditos na descrição, tá? Eu fiz a última edição, onde eu alterei algumas imagens aí Alterei aí, eu fiz as edições aí também dos ícones novos aqui, ó No estilo, tá? Mas todos os créditos aí, totalizando aí a TM Artes aí Entre outros criadores, passa no canal deles, tá bom? É o seguinte, vou aqui em editar pra vocês verem alguns dos jogadores Bora ver aqui em editar alguns dos jogadores As chuteiras estão aqui também, onde vocês podem estar vendo, ó As chuteiras novas, entre aspas, né? Chuteira no estilo do Messi Várias chuteiras, o Anaik, Puma Agora chuteira bacana, né? Vamos aqui em editar jogador pra gente ver alguns jogadores aí Algumas das transferências novas aí, por aí vai Aqui a gente já tem o... O Haaland O Grealish De Bruyne, ó Tudo certinho, tá bom? Mostreira o Anaik, ó Os kit novos Jogadores no devido aos clubes Bora ver aqui o Liverpool Diego Jota Salah Luiz Dias Firmino Olha a lenda aí, ó Nunes Garotada gosta dele, né? Fabinho Chelsea Pulisic PSG do Leonel Domininho Ney Do Mbappé Vou logo nos times principais de contratações, né, mano? Que a gente tá sabendo Tem o Dybalin aqui já O Dybala veio pro Inter A gente já tá sabendo É... Times que contrataram... Deixa eu ver outro... Bayer, né? Contratou o Mane Sadiou Mane Sadiou Mane Sadiou Mane Sadiou Mane Real Madrid Real Madrid Contratou um jogador novo, não foi? Faceis nova, tá? O jogador novo que ele contratou foi um meia, né? Isso aqui, ó Essa lenda aí, ó Por aí vai, tá, tropa Todos os jogadores em clube certinho Tem o Flamengo aqui O Atlético O Corinthians, né? Tem o Palmeiras aqui, ó Um dos principais do futebol agora, né? O Palmeiras O Inter Botafogo Todos os clubes aí E o Vasco aqui com o Luvão de Predeiro Como sempre, né? A lenda Então deixa eu fazer uma gameplay rapidona pra vocês Lembrando que as seleções também estão corretinhas, tá certo? Eu não sei se eu jogo no estilo AFA Champions League ou não Vou jogar com o meu Real Madrid aqui, ó O mais querido Dá pra jogar, né? Vou fazer uma mistura aqui Escolher meu time do coração Vocês escolhem qual vocês quiserem Vou com o meu Real Madrid Tem o Barcelona aqui Tem Juventus Juventus tem o Monster Eu vou contra o Monster Os kits novos, como vocês já viram Como eu tô de Real Madrid Eu tô com o maior time do Brasil e do mundo Eu vou jogar com ele É Iniciante Porque Iniciante pra mim já é difícil Mas tem normal Amador Profissional Pra aí vai, tá? Como eu quero mostrar gols Essas coisas Eu jogo Na Iniciante Fora Casa Lesão Bola Tem a bola nova Of Chapman League Inverno Não sei se tá bom Estado de France Que foi o Parque dos Príncipes lá Que realmente foi aqui Afinal, né? Deixa aí mesmo Prorrogação Não Tirar a prorrogação E bora lá Substituição aqui A gente tem que curtir A Rudiger Alaba Caval Mendo Casemira Não vai nem mexer aqui, mano Já tá Tá top Já não tem nenhum o que fazer Já vai abrir aqui Estado de France Muito lindo mesmo Esse estádio, né? Real Madrid E Manchester United Pela UEFA Champions League Vai tocar ainda Aquela coisa toda, tá? Deixa eu botar aqui O headset Pra gente jogar O gramado já ficou Mais ou menos Olha o placar Como tá bonito E a narração Fala direitinho O nome do jogador, velho Vem, vem, vindo Chegou Entrou na cozinha Agora é só mandar a sola Perfeito goleiro Cristiano Ronaldo Marração, eu gosto bastante Rodrigo Tony Klaus Pode tentar de novo, bonitão Porque dessa vez não foi, não Qualquer dúvida Eles são muito mais tiros no jogo Já tiveram duas finalizações até agora Eu respondo vocês, tá bom? Rodrigo Tony Klaus Opa, meteu três dedos nela Que bela bola enfiada, hein? Que isso? Olha o beijo Caralhinha Caralhinha Tanto esforço pra isso Melhor nem falar nada, viu? Rodrigo Góes Mandou pro gol Escanteio seguido pelo goleiro Quase, hein? Vai subir todo mundo pra arrumar a cozinha Ui Meu Deus No laço, no laço Foi, 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 foi dele Tiana de senhores Já estamos quase na metade do primeiro tempo E o time consegue abrir o placar magistralmente Quando cai no pé direito desse cara, não tem erro O técnico havia pedido pra torcida apoiar o time Mas não desse jeito Estão apoiando até demais O brabo Modric O camisa das que precisamos Vinícius A marca de pênalti O laço Foi, 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 foi dele O brabo Agora a vantagem subiu pra dois gols A perna direita é a ótima dele Quem sabe tá na face Deion Olha lá o cronômetro marcando quarenta minutos de jogo Bora, filho Bola, bola, ali perto do meio-fio Galerão fica só de butuca do lado direito aqui Olha lá, olha lá Para o Rodrigo Se quiser sair em velocidade pode dar Pelo lado esquerdo da meta Isso é que é pegar na veia Uma bela tentativa Foi, 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 foi dele A jogada foi perfeita O time amplia a vantagem Aumenta a vantagem Para um, dois, três Está com cara De quem quer golear Vamos já Traba, fica com Deus Valeu E Fui One mata Ih, malandro Pegou no Zuanete O bom ou o ruim